De peijão, maquiada, desbocado, educada De vestido, braçaíro, de chinelo, havaiano Ou viajando aqui em casa De ouvir ou com a vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo, de fogo ou desejo Suas vetores e os seus vetores Põe tudo na mão Não esquece de nada Vem pra minha vida ver Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de boas obras Você tem que desistir Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida ver Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de boas obras Você tem que desistir Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo, de fogo ou desejo Suas vetores e os seus defeitos Põe tudo na mão Não esquece de nada Vem pra minha vida ver Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de boas obras Você tem que desistir Meu coração tá pronto Esperando por você Esperando por você Vem pra minha vida ver Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de boas obras Você tem que desistir Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater Minha música preferida Barulho Lindo demais Aração Maravilha Maravilha Áatas Cando